Vão tirar isso, que praia quer dizer vagabundagem, é profissão. Não existia uma organização de vôleibol de praia, não existia dinheiro, nada disso, sabe? Nossa, é isso, a gente, a nossa geração é a geração que iniciou, né? A final foi forte pra mim, a final eu fiquei tenso, falei, caramba, eu já sou medalha de prata. Medalha de ouro para o Brasil, medalha de prata para o Brasil!